Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mel Silva, tenho 20 anos e moro em Rio Branco no Acre e as minhas expectativas para essa invenção estão altíssimas. Eu sei que será um marco na minha vida pessoal, acadêmica e também profissional. Sei que os conhecimentos dados serão de extremo valor e com certeza eu voltarei pronta para agregar e também contribuir para o desenvolvimento do meu estado. E é um prazer imenso poder estar participando dessa edição, dessa capacitação promovida pelo Instituto Índigo, que eu tenho certeza que é mais uma oportunidade para que jovens de todo o país possam estar participando mais ativamente da política, da construção de políticas públicas e da interação com as lideranças, nossas autoridades. Olá pessoal, me chamo Denis, sou de Palma, do estado do Tocantins. Quero agradecer o convite do Instituto Índigo por estar nos proporcionando nesse momento aí. Minhas expectativas são das melhores possíveis. Quero me entregar 100%, sempre quero compartilhar e quero buscar conhecimento, além do mais interagir com essa juventude desse Brasil afora aí.